E agora eu vou convidar o deputado federal Florentino Neto, o deputado ele é formado em administração de empresas e direito, ele foi secretário de estado da saúde do Piauí e ele atuou como segundo vice-presidente da comissão especial sobre o combate ao câncer no Brasil e por isso participou intimamente no desenvolvimento dessa política e estamos muito contentes que tenha vindo aqui especialmente falar sobre quais os principais avanços trazidos pela nova política nacional de prevenção e controle do câncer. Muito obrigado pela presença, deputado. Boa tarde, eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui com todos vocês, tratando desse tema tão importante. Eu quero elogiar a organização do seminário por poder reunir um conjunto de pessoas e que nós possamos estar nesse momento aqui discutindo sobre a política nacional de prevenção e controle do câncer no âmbito do sistema único de saúde, esse grande desafio. Eu já tive a oportunidade de exercer algumas funções públicas, eu fui vice-prefeito, uma cidade de 160 mil habitantes, depois eu exerci o cargo de prefeito dessa cidade, que é Paraíba, no estado do Piauí, e ali no exercício das funções de prefeito e vice-prefeito, foi quando eu comecei a me relacionar mais, me identificar mais com a luta para que a gente possa garantir o tratamento do câncer a todos no sistema único de saúde e que esse tratamento seja garantido de forma que todos tenham acesso ao diagnóstico e ao tratamento e que a gente possa, o quanto mais rápido possível, estar levando a todas as pessoas acesso às novas tecnologias, às novas formas de tratamento. infelizmente isso não acontece ainda no Brasil, é uma luta nossa, uma luta que está presente inclusive no meu mandato, no mandato de tantos e tantos outros deputados, e acredito que é uma luta que tem, assim, motivado o Congresso Nacional, dado que o Congresso expressou sensibilidade para com o tema quando da aprovação da Lei 14.758 e instituindo, assim, a política nacional. Eu quero aqui ressaltar a presidência do deputado Wellington, que é de Minas Gerais, que presidiu até o ano passado, e eu tive a oportunidade de ser um dos vice-presidentes, da Subcomissão de Combate ao Câncer. Eu acredito que esta subcomissão vinculada à Comissão de Saúde é uma comissão muito importante e eu quero dizer que acho importante que, da permanência dessa subcomissão, dos trabalhos dessa subcomissão, suscito e estimulo que todos possam se inteirar cada vez mais sobre o trabalho dessa comissão e possam estimular e estar presente nos nossos debates, em todas as audiências públicas, porque nesta subcomissão surgem ali muitas discussões importantes e iniciativas legislativas importantes para a questão da gente garantir da universalização do tratamento do câncer, porque eu já já ia falar sobre universalização do tratamento do câncer, e para garantir esse tratamento a todos. Universalização porque nós sabemos que nós temos unidade da Federação Brasileira que ainda não tem um centro de alta complexidade de oncologia. Se o nosso SUS se propõe ser integral, universal, público, gratuito, isonômico, você imagina que ter uma unidade da Federação ainda sem um CACOM é algo assim que nos preocupa, nos deixa muito tristes. Mas dizer que ter a lei 14.758, a lei que institui a política de prevenção e controle do câncer no âmbito do sistema de saúde, foi um avanço. Por quê? Porque ela traz muitos instrumentos, princípios e diretrizes que apontam para um aprimoramento da política de combate ao câncer no Brasil. Por exemplo, o aprimoramento do diagnóstico trata da questão do diagnóstico e enfrenta a necessidade da celeridade do diagnóstico, que deve ser precocemente e com precisão. A política aborda a questão da reabilitação dos pacientes que têm dificuldades devido às sequências da doença. A política busca diminuir as desigualdades regionais. Não é possível que nós tenhamos regiões do país que tenham acesso às mais novas e recentes e promissoras tecnologias no tratamento do câncer. Em outras regiões do país, nós não teremos acesso nem ao diagnóstico. E a política trata da prevenção e rastreamento da doença, assim, agregando atenção primária à saúde, incorporando e estimulando que os gestores possam trazer atenção primária da saúde para mais perto das ações de rastreamento e prevenção do câncer. E trata de uma questão que é fundamental, que é a questão do financiamento em todas as ações de prevenção, de rastreamento, de diagnóstico, o financiamento para a questão da da radioterapia, da quimioterapia, das cirurgias. Nós moramos num país que nós temos filas de pessoas aguardando com cirurgias. Imagine alguém que precisa de uma cirurgia oncológica ficar numa fila por mais de um ano aguardando a cirurgia. Isso nós sabemos que faz parte da nossa realidade. Por isso é tão importante tratarmos da questão do financiamento. O financiamento, em todos os momentos que eu tenho tratado sobre câncer, eu tenho me fixado muito na questão do financiamento. Porque como gestor, que eu fui do Sistema Único de Saúde, eu sei que a maior dificuldade que nós temos está no financiamento do Sistema Único de Saúde. E, particularmente, na política nacional de combate ao câncer, nós temos que ter o cuidado de garantir esse financiamento. Se nós não tivermos o financiamento, nós não vamos obter êxito. Porque nós sabemos que todos os procedimentos custam caro. Nós sabemos que nós temos um sistema em que existe uma tabela de preços de procedimentos que se distancia muito dos custos desses procedimentos. Nós sabemos que existe uma co-participação no custeio desses procedimentos por parte da União Federal e por parte dos Estados. No entanto, quando nós temos os hospitais gerenciando a política, gerenciando a assistência ao paciente com câncer, se não houver esse co-financiamento por parte dos Estados ou por parte de alguns municípios, a situação fica praticamente de insolvência para esses hospitais. Então, eu me preocupo muito com a questão do financiamento. E nós temos que saber que o problema do financiamento do Sistema Único de Saúde não é um problema específico da política de prevenção e de controle do câncer. É um problema de todo o sistema. Então, nós temos que encontrar formas de aumentar os recursos destinados por SUS. Se discute muito a questão de alternativas de tributos com receitas vinculadas ao sistema de saúde. Ressalto que é importante que se discuta isso. Mas nós teremos que ter cuidado para que a gente não substitua esta possível receita por outra. Se nós tivermos que ter novas receitas para o SUS, ela não pode ser substituta de receitas anteriores. Nós não podemos agregar uma receita, tirando as receitas que já estão garantidas. Então, nós temos que agregar receita. Nós temos que ter um aumento substancial no orçamento do Sistema Único de Saúde. Um aumento que é necessário no orçamento dos municípios, um aumento que é necessário no orçamento dos estados e um aumento que é importantíssimo, imprescindível que aconteça no orçamento do Ministério da Saúde. Eu quero suscitar que alguns, nós sabemos dos limites constitucionais, ou seja, do mínimo constitucional que deve ser gasto na saúde dos estados, municípios pelo governo federal. É bom que se diga, se regi, que eu como deputado também municipalista, que os municípios sempre gastam mais do que aquele limite mínimo estabelecido pela Constituição. Mas nem sempre os estados e a União Federal atingem, ultrapassam, melhor dizendo, esses limites. O ONU está caindo muito sobre os municípios e nós temos que reconhecer o esforço dos municípios nesse sentido. Mas a política pública, principalmente do diagnóstico, do tratamento e dos trabalhos de reabilitação dos pacientes, ela recai mais sobre os estados e sobre a União Federal. Por isso, uma atenção maior para o financiamento desses dois entes. Então, eram essas minhas observações sobre a política nacional de prevenção ao câncer, dizendo que a minha maior preocupação é com o financiamento. E vejamos, nós tivemos agora, nos últimos dois governos, uma restrição com relação ao gasto público, o controle de gastos, que foi muito presente. E nós sabemos que isso trouxe os seus reflexos para todo o serviço público, inclusive para o sistema de saúde. Agora, nós temos o novo arcabuço fiscal, que nós vamos, esse ano, já ver a sua execução pelo primeiro ano, mas nós temos qualquer que seja a regra de controle de gastos e diminuição do déficit ou de controle do déficit público, ela deve ser uma regra que permita que os recursos para a saúde sejam vistos como essenciais e que nós não podemos atingir os orçamentos da saúde, do sistema de saúde, por qualquer que seja a iniciativa de controle de gastos e controle do déficit público. A manutenção dos recursos para a saúde, a manutenção do gasto com saúde, ela é fundamental porque é a garantia da vida das pessoas e é albergada, protegida por uma série de princípios constitucionais. Então, eu agradeço a oportunidade e coloco aqui à disposição para quaisquer indagações.